A gente tem falado bastante aqui no programa sobre algumas soluções inteligentes da HTS, que é uma empresa especializada em automação residencial. Hoje ele traz para a gente algumas opções bem interessantes relacionadas à home theater. Olá pessoal, hoje no programa Portfólio eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito, ensinar um pouquinho sobre a parte de sistema de home theater, né? Então, como é composto, por que um monte de caixas num sistema de home? Geralmente utilizamos o sistema composto por cinco caixas, o sistema 5.1, que é composto por cinco caixas e um subwoofer. Dessas cinco caixas, cada uma tem uma função. As caixas frontais, que ficam geralmente nas extremidades do sistema responsável pelos musicais, do filme, dos shows. Uma caixa central, que ela fica no eixo do sistema, no eixo do móvel, onde vai ser responsável pelas vozes. E a gente teria uma caixa de surround, que elas ficariam atrás do sofá, nas extremidades do sofá. Essas caixas trazendo os efeitos, vidro quebrando, porta se abrindo, barulho de helicóptero. E o subwoofer, que ele vai trazer o complemento do grave, né? Ele vai trazer aquelas explosões dentro do filme. Um grave, um bumbo de uma bateria mais definida num show. Então, quando a gente fala do sistema de home theater, você imagina aquele cinema dentro de casa, seria um sistema desse, 5.1. Essas daqui são as famosas caixas Taga Harmony, no qual a Luisa falou no último programa. A caixa Taga Harmony é uma caixa polonesa, que chegou no Brasil faz pouco tempo, mas mundialmente é muito renomada. Aqui em Natal, você vai encontrá-la aqui na HTS com total exclusividade. Eu vou passar um pouquinho pra vocês os dois conjuntos que nós estamos trabalhando no momento. Pra ambientes maiores, nós estamos com um conjunto com caixas torres, uma central e duas surround bookshelf. Isso seria um conjunto. E um segundo conjunto pra ambientes menores, seria composto das caixas bookshelf e uma caixa central. Todo esse sistema de som, ele tem um som muito cristalino, no qual, no mercado, você não vai encontrar nenhuma caixa com custo-desempenho tão bom que nem essa. Então, eu convido vocês pra dar uma passadinha aqui na HTS, no nosso showroom, e desfrutar um pouquinho da qualidade desse sistema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho